E aí jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec e hoje jovens vamos fazer uma comparação bem interessante tá da Mi Launcher com a Hyper Launcher tá então já desce aí inscreve no canal ativa o Sininho das notificações e vamos lá jovens eu tô usando aqui eu vou atualizar aqui para a última versão da Mi Launcher tá então ó eu vou atualizar aqui para a última versão da Mi Launcher e eu vou deixar ela na descrição aí para quem quiser tá instalando a última versão da Mi Launcher tá porque quer que ela vai me entregar o banho nas pastas a versão que tava aqui no meu dispositivo não entregar esse aqui é o Poco X5 Pro tá ele tá na versão da MIUI China a MIUI do Xiaomi do Redmi Note 12 Pro Speed tá para quem fala assim mas ele tá ele tá rodando Mi Launcher como é que você instalou não jogos é porque ele tá na rum do Redmi Note 12 Pro Speed tá e aqui eu tô rodando a HyperOS via port tá porte da 1.0 23118 deve X Turbo tá essa aqui é um porte que tá sensacional ele tem tudo que a HyperOS tem sem restrição nenhuma tá então é um porte bem interessante já que a rum oficial do 12T Pro ainda não saiu quando sair eu vou fazer vídeo pode ter certeza disso tá então vamos lá jovens eu vou começar já pela fluidez das animações das pastas Olha isso cara é uma coisa quase imperceptível para quem não conhece o sistema tá para quem conhece o sistema você pode notar que as animações das pastas estão bem mais fluídas na HyperOS e a transição do blur tá bem mais dinâmica tá tá uma transição mais fluida questão aqui de configurações você pode ver que as configurações da HyperOS foram reduzidas tá vendo por quê porque aqui ó aqui ó reduziu o não mostrar texto em três opções aqui ó você tem três opções desativado em qualquer lugar em widgets tá aqui você tem não mostrar textos e não mostrar textos em widgets tá vendo então eles reduziram as configurações vindo aqui em mais você pode perceber que aqui você tem a opção do app e volta obviamente a opção de home screen também é a mesma coisa e aqui ó você tem opção de animações eu vou colocar aqui relaxado aqui descontraído a opção de navegação do sistema não está mais aqui ela tá aqui embaixo em outros tá vendo então eles reduziram as configurações ó quanta configuração tem aqui e aqui ó eles eles reduziram tá aqui navegação por gestos tá aqui embaixo e aqui tá no meio das configurações houve essas modificações tá opção aqui dos ícones não tem mais aqui você pode ver que na HyperOS não tem mais a opção de ícone está aqui ó esta opção aqui ó de configuração de ícones porque ela passou lá para colocar uma opção de personalização certo e aqui você tem a navegação do sistema e o layout dos recentes dentro do layout dos recentes aqui ó você tem ó layout dos recentes você tem apenas ele e aqui você tem o blur em aplicativos recentes aqui não aqui na Hyperlauncher você tem aqui ó layout dos recentes e dentro do layout dos recentes você tem mostrar status da memória e o blur nos aplicativos tá então você tem aí opções incorporadas para diminuir aqui as configurações de tela como eu falei já em outros vídeos a HyperOS ela depende de uma configuração do sistema para modificações de aparência por exemplo aqui ó quando você entra aqui em tela tela e brilho você tem opção texturas avançadas desativando essa opção a launcher vai carregar ver que se eu desativei desativei e o blur da launcher vai ficar menos intenso inclusive aqui nas configurações tá aqui na me launcher você não tem essa opção certo quando você vem aqui em display você não tem opção de texturas avançadas tá que é uma coisa que vai impactar diretamente na interface da launcher eu vou ativar ela aqui de novo ó texturas avançadas ativar esse recurso pode consumir mais energia e fazer com que o seu dispositivo aqueça ligar mesmo assim sim porque ele vai trabalhar melhor os blurs né as notificações vão ficar mais bonitas as configurações aqui que agora a próxima coisa que eu vou mostrar configurações quando você clica e segura olha só você tem essas opções aqui tá como você pode ver na hyper launcher essas opções mudar vou clicar aqui ó e olha só elas incorporaram e reduziram as notificadas configurações apenas é imagens eu achei que ficou mais bonito tá eu tenho que confessar para vocês que eu gostei mais do estilo da hyper launcher aqui era muito grande que você tinha opção que de widgets e não sei o que tá e aqui eu achei que ficou mais dinâmico vamos dizer assim tá no fritar dos ovos jovens a hyper launcher ela entrega entrega uma fluidez bem mais premium tá eu achei que ela entrega uma fluidez bem mais premium e essas modificações que ela teve com relação às ao gráfico nem relação aqui a mostrar essas essas configurações e notificações eu achei bem mais interessante outra coisa também que ela trabalha bem também são as animações de outros aplicativos por exemplo quando você vai entrar aqui ó numa janela flutuante olha só a animação da janela flutuante mudou tá e fica bem mais bonito e bem mais interessante a launcher também trabalha isso tá trabalha também essas animações iniciais e também a questão de abrir e fechar aplicativos ó outra coisa que ela trouxe que ela voltou até é o que ela voltou até animação em apps de terceiros caso você use um tema que suporte por exemplo eu vou usar um tema aqui quando você vem aqui ó a última versão da minha alta ela tirou a animação dos ícones ó agora a hyper launcher voltou a bater essas animações em ícone de terceiro caso você use um tec de ícones que suporte tá vendo então a me launcher ela não tem mais essa ela tirou essas animações deixar essas animações exclusivas para hyper launcher tá mas contra a partida você não consegue usar o esquema de texturas avançadas em aplicativos e tem em complex que não são os oficiais da chave entendeu então você ganha de um lado perde do outro mas dá para usar tranquilamente ela trouxe de volta a animação nos ícones de terceiros tá no fritar dos ovos jovens a me launcher com a hyper launcher mudou pouca coisa mas o gráfico da e as animações da hyper launcher eu estou achando bem mais fluídas e bem mais dinâmicas do que da me launcher obviamente tudo atualiza para melhorar tá eu sei que vai ter gente no comentário falando assim nossa mas não mudou nada só mudou ordem de ícone só agrupou configurações jovens isso já faz uma diferença para usabilidade do sistema quem usou a me launcher vai se situar muito bem na hyper launcher a mudança foi mais disso foi uma mudança estética que veio para melhorar tá e a questão da usabilidade ficou basicamente a mesmo só que eu me acostumei com as animações da hyper launcher de uma forma cara que eu já acho ela bem mais dinâmica e bem mais usual do que a me launcher tanto porque é questão de abrir e fechar de apps tá bem mais dinâmico cara olha isso olha só tá coisa que a me launcher também era boa mas como você pode ver a animação da me launcher ela fica um pouco trancada não é questão de ser trancada ela fica não tão suave quanto da hyper launcher tá eu espero que vocês tenham entendido o propósito do vídeo não é fazer propaganda para uma launcher ou para outra falar que uma launcher é melhor que uma outra pior mas porque tem muita gente falando que a gente está falando só da hyper launcher não tá falando mais da me launcher a me launcher jovens ela não atualizou mais depois que a da hyper launcher foi lançado porque a chama vai trabalhar agora é a hyper os tá então é bom a gente tá conhecendo aí um pouco sobre as atualizações certo bom jovens então é isso aí quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com deus e tchau